Sim? Ih, vai demorar muito isso aí, daqui a pouco a pipoca acaba. Dessa vez eu tenho que concordar com a minha sogra. Essa parte teórica é muito chata. As fundamentos são extremamente importantes, senhora Montana, pra saber qual é o tipo de luta. Acontece que eu aprendo melhor na prática. Tem certeza? Abissão! Até que enfim! Greta! Você vai deixar barato com essa songa-monga, hein? Mãe! Solta a porta! Catinha, catinha isso. Olha!